Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 38.700 dólares nesse momento, a gente vai nesse vídeo fazer uma nova análise do BTC e do mercado de criptomoedas aqui no canal. Vamos dar um giro aqui por alguns fatos e dados interessantes que estão agitando aí o mercado de criptomoedas neste dia 23 de janeiro. A gente vai dar uma passada também pelos gráficos aqui, a gente vai olhar Bitcoin e só dar uma olhadinha na foto rapidamente de alguns outros criptoativos aqui, tá? Se você é novo e está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu vou deixar o convite para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para você continuar acompanhando a atualização das nossas análises. Eu trago aqui várias análises legais aí de excelentes criptoativos para investir, tá? Deixe esse convite, faça parte da nossa comunidade que já passou dos 3.800 inscritos e que está crescendo de forma acelerada aqui no YouTube, tá bom? Então, vocês que já conhecem o conteúdo e que confiam, já chega deixando aquele like, que com isso você ajuda bastante o crescimento do nosso trabalho aqui na internet. Certo, investidores? Então vamos partir aqui para o nosso giro, sem mais delongas. Começar colocando para vocês o seguinte, caras, não tenha medo das quedas, olha só. As quedas são aquilo que potencializa o alcance dos resultados nesse mercado, olha só. São as quedas que nos impulsionam, a gente chega mais rápido nos nossos objetivos. Então, não tenha medo de comprar as quedas, tá bom? Você tem que ter receio de comprar na hora que já subiu muito. Você viu que o ativo subiu 100%, 200%, 300%, meu, fique esperto. Então, priorize aumentar a sua exposição nos criptoativos quando a gente tem quedas, como está acontecendo nesta fase do mercado, certo? As quedas, lembre-se, elas nos impulsionam a chegar mais rápido nos nossos objetivos financeiros. E, bom, esse gráfico, investidores, mostra para a gente aqui um contexto interessante e otimista, né? Que nós chegamos aí a 80 dias do próximo halving que vai acontecer, o esperado halving de 2024, que é quando a oferta da recompensa de bitcoins que os mineradores recebem será cortada pela metade, gerando um choque de oferta, né? Já que a demanda por bitcoins só aumenta, a adoção só aumenta. E esse evento, ele é amplamente esperado pela comunidade de investidores em função desse choque de oferta e demanda que faz com que o preço dispare, né? E há 80 dias do halving de 2016, nós estávamos a 62% do topo histórico daquela época, certo? Quando a gente olha para 2020, quando estávamos a 80 dias do halving, nós estávamos a uma diferença de 52%, estávamos 52% abaixo do topo da época, topo histórico da época, que era os 17 mil dólares, né? Nesse ano, investidores, a gente está aqui num cenário de 40, estamos a 80 dias do halving com uma diferença de 42% do topo, então a gente vê que essa diferença está diminuindo. Isso mostra para a gente aqui um cenário otimista, né, cara? Que nós nunca chegamos em um halving tão próximos do topo, né? E eu acredito que esse topo histórico do bitcoin possivelmente será rompido ainda esse ano, quem sabe lá para o último trimestre do ano, né? Isso se o ciclo se repetir quando a gente olha assim o horizonte temporal, né? Mas eu tenho uma expectativa de ver o bitcoin, quem sabe, rompendo ou minimamente testando esse topo aqui dos 69 mil dólares ainda nesse ano de 2024 e esse gráfico dá para a gente um panorama minimamente otimista, certo, investidores? E esse outro gráfico aqui mostra para a gente um cenário interessante também que, bom, é um gráfico que está um pouquinho poluído, mas o que a gente pode entender aqui é que quando a gente está ali em algo em torno de 80, 85, 90 dias pré-halving, a gente costuma ter quedas no bitcoin, né? Então isso aqui já é um movimento que se repete ciclicamente. No halving de 2026, quando estávamos a 84 dias desse halving acontecer, a gente teve uma queda ali de algo em torno de 16%, o mesmo aconteceu no halving que aconteceu em 2020, né? Naquela oportunidade a gente teve uma queda bem expressiva, a gente teve o crash gerado pela pandemia, então a gente teve uma queda de 63%, né? Mas eu acredito que o bitcoin, por mais que não tivesse uma queda nesses patamares, ele iria corrigir esse movimentozinho que ele teve aqui. Então pelo menos uma queda ali de uns 20, 25, 30% poderia ter acontecido, mesmo se a gente não tivesse o crash da pandemia, certo? E aí a gente chega mais uma vez ali naquela faixa dos 84, 80 dias pré-halving, com uma queda acontecendo, né? A gente já vai olhar aqui de forma atualizada qual é a margem de queda que a gente está tendo nessa correção, mas já passou dos 17%, né? E o que a gente conclui com esses estudos é que isso é um comportamento super normal, não há porquê ficar nervoso ou temer qualquer tipo de situação, está tudo bem, cara. E essa queda nada mais é do que uma grande oportunidade, né? E essa foto mostra pra gente, investidores, a rentabilidade dos ETFs de bitcoin que foram lançados recentemente, né? Os ETFs foram lançados no dia 11, desde aquele dia, a gente vê todos eles aqui, tá vendo? Nesse cantinho direito aqui abaixo. Todos eles aqui com quedas que vão de 18% a 21%, uma queda média aqui de 19,5%, né? E aquele cenário que a gente vinha falando desde o ano passado, né, investidores? Desde que o bitcoin estava subindo, a gente já estava aqui exercitando a hipótese da gente ter o compre o boato e venda o fato, né? O mercado estava precificando a aprovação dos ETFs, né? E isso impulsionou o preço do bitcoin que teve uma alta incrível ali entre outubro e janeiro desse ano. Só que quando o fato se concretizou, a gente teve a realização de lucros, Então, esses ETFs encontram-se aqui com uma rentabilidade negativa desde o seu lançamento. Mas, como falei, nada que nos surpreenda, né? Quem acompanha o conteúdo do canal e que acompanha os desenvolvimentos do mercado já estava ciente dessa possibilidade. Isso aqui também está representando uma oportunidade legal pra quem foi um pouco mais conservador nesses últimos meses aí e que estava esperando a oportunidade de comprar bitcoin e altcoins, certo? Com uma certa taxa de desconto. E aí, investidores, as quedas acontecem, ou os movimentos do gráfico acontecem, e a mídia, o mercado começam a se apegar às narrativas pra justificar o óbvio, né? Os gráficos já estavam apresentando um cenário de exaustão na compra, era esperada uma correção, e aí o noticiário começa a encontrar razões para o óbvio, para a queda. E aí, esse post aqui da Bitcoin News fala, de acordo com algumas notícias, na verdade, de acordo com um report da Coindesk, parece que metade dos 2 bilhões de GBTC, das saídas de 2 bilhões de GBTC, foram a FTX liquidando os seus 22 milhões de cotas. Essa notícia foi confirmada também pela Bitcoin Magazine. FTX vendeu algo em torno de 1 bilhão do ETF de Bitcoin à vista da Grayscale, né? E vocês veem aqui que até uma empresa falida, uma empresa que já ficou marcada aí como uma instituição fraudulenta, uma instituição que lesou milhões de investidores, que é a FTX, também está sendo estratégica, caras. Olha só. Até uma empresa falida tem estratégia. Tem a estratégia de vender na alta, tá vendo? Os caras esperaram o hype aí de toda a precificação que aconteceu com a possível aprovação dos ETFs. Ainda veio a aprovação, eles começaram a realizar os lucros, né? E começaram a vender aí as suas cotas desse ETF, para distribuir esse dinheiro entre os investidores, para tentar cobrir pelo menos uma fatia pequena do dano que eles causaram a diversos investidores aí do mercado, né? E a província de Hong Kong pode ver o lançamento do seu ETF de Bitcoin Spot acontecendo no meio do ano de 2024. Olha só. Então, essa aqui é uma província que se tornou independente da China, né? E que é uma região ali que tem uma abordagem bastante interessante com tecnologia, né? Tá vendo aí, então, a possibilidade de ter o lançamento de um ETF de Bitcoin. E eu já comentei com vocês, né, investidores, em relação à adoção em criptomoedas e até mesmo o comportamento do mercado tradicional em relação às criptomoedas, nesse quesito o Brasil tá bem à frente, assim, da grande maioria dos países. Tanto que a gente já tem ETF de Bitcoin aqui, ó, há muito tempo, né? E com a aprovação dos ETFs lá nos Estados Unidos, a gente vê outras nações aí agora querendo também ter os seus ETFs de Bitcoin. Isso é bom porque são cada vez mais vias legais, né? Para que institucionais possam aportar em Bitcoin, comprar Bitcoin, se expor ao Bitcoin, fazendo com que o mercado cresça cada vez mais. Então, dessa vez, Hong Kong. Inclusive, há quem diga aí que a China vai invadir Hong Kong. Hong Kong é muito forte ali na produção de semicondutores. Então, a gente pode ter aí alguns eventos de estresse geopolítico causados por interesses políticos e tecnológicos, né, daquela região. Enfim, esperamos que nada de bizarro aconteça nesse sentido, né, investidores. E olha só que interessante. Eu não tô aqui, investidores, pra ficar babando o ovo de político, tá? Vocês sabem que eu sou um cara crítico do Estado, independente do partido político que estiver lá no comando, e seja lá em que país que for. Aqui no Brasil, a gente viveu uma situação bizarra recentemente aí com amigos desfazendo a amizade por conta de política. Pai e filho brigando por causa de política. E eu sempre achei isso uma grande bobagem, né? A gente não tem que fazer amizade com ninguém por causa de política. E eu acho que você pode se tornar um cara muito mais inteligente se você, mesmo que tiver um lado político, tiver a capacidade intelectual de ter uma troca com o outro lado, de você conversar com o outro lado, tá bom? A gente nunca pode perder o diálogo, jamais. Seja você de direita, seja você de esquerda, converse com o outro lado. Tente entender a outra parte, por mais que você não concorde. Tente entender o ponto de vista dele. Enfim, eu não tô aqui também pra ficar falando de política, mas o fato é que esse senador do Estado da Virgínia, o Saddam Aslan Salim, lá nos Estados Unidos, emitiu uma emenda à Constituição, investidores. Acredito que isso ainda será analisado lá pela politicagem estadunidense. Mas essa emenda visa defender os direitos fundamentais do cidadão americano em relação ao Bitcoin. A emenda defende o direito igualitário ao acesso ao Bitcoin, o direito à autocustódia, o direito de minerar Bitcoins, o direito de fazer mineração, e o direito de rodar um código, rodar um node na rede do Bitcoin. E essa emenda também visa eliminar os ganhos de capital abaixo de 200 dólares, retirar os mineradores do MTL. Olha, eu não sei exatamente o que é MTL. Eu deveria ter visto antes de trazer pra vocês aqui, mas deem uma pesquisada. Eu vou ver depois do vídeo também, mas não sei exatamente o que é MTL, não. E, bom, entre essas medidas que estão sendo defendidas, iniciaram um grande estudo sobre Bitcoin, mineração e ativos digitais. Inclusive, aqui a gente tem a foto dessa emenda aí, que provavelmente será votada. Enfim, a gente não sabe se isso vai ser aprovado, porque tem uma outra ala lá na política americana que é detratora das criptomoedas. A gente tem aquela Elizabeth Warren, que é uma daquelas pessoas que venderam a alma, e que falam mal de Bitcoin porque recebem grana do setor bancário. Enfim, vamos ver o que acontece. Mas seria interessante se uma emenda garantisse o direito ao acesso do Bitcoin. Todas essas outras paradas aqui poderia servir de exemplo até pra outros países. Certo, investidores? E a gente vai fechar esse giro aqui com esse meme engraçado. Ele está basicamente aqui mostrando pra gente como seria o comportamento das baleias quando se fala de Bitcoin. Olha só, um terremoto acontece e a baleia está lá. Nada afeta o sono dela. World War III, a terceira guerra mundial, e está lá. Está a baleia que está sendo representada pelo gatinho, obviamente aqui. Ela está lá, vivendo o sono tranquilo dela. Um tsunami acontecendo e está a baleia lá, de boa. Uma queda no Bitcoin. Opa! Isso chama a atenção da baleia. Né? Baleia que está querendo comprar Bitcoin, cara. Ela não está se assustando, não. Ela está interessada, né? Então, investidores, essas quedas, elas chamam a atenção das baleias. Opa! E de nós também, os investidores estratégicos, que aguardamos, né? Esses movimentos de preço pra que a gente possa seguir comprando aí os criptoativos que a gente acredita que nos trarão um resultado nesse ciclo de alta e nessa bull run que está prestes a acontecer. No caso do Bitcoin, a gente já exercitou bastante o BTC aqui nas últimas análises do canal, né? Eu vejo aqui uma possibilidade bastante saudável do BTC vir atingir níveis aqui já próximos dos 35 mil dólares. Agora já está pertinho, né? Uma queda aqui na casa dos 8%. Já leva o Bitcoin a testar o bull market support band. A gente não tem garantias nenhuma, não temos garantia nenhuma de que esse bull market support band vai segurar o preço do BTC. E a gente tem como cenário de oportunidade máxima essa região aqui dos 31, 30 mil dólares, 32 mil dólares, né? Seria um teste nesses topos aqui que o Bitcoin deixou. Faria sentido, tá? Seria uma queda que talvez até chamasse mais atenção do mercado. Com certeza, muitas notícias ruins vão surgir por causa de uma queda como essa, desconfiança dos investidores. Mas, cara, se eu puder dar uma dica pra vocês, assim, durante esse ciclo, ignore a mídia, tá bom? A gente vai dar uma olhada aqui só pra gente ver o que está sendo falado. Mas, assim, nós não vamos dar importância pro que está acontecendo, pro que eles estão falando. Eu acho que, assim, nesse ciclo e nessa bull run, o gráfico é que vai falar pra nós. É o gráfico que vai dar a mensagem que a gente vai acreditar, né? E essa queda está abrindo oportunidades, né, investidores? A gente tem aqui um cenário de ETH, né? De Ethereum também em queda. Pode ser que a Ethereum venha revisitar a casa aqui dos 2.000 dólares novamente, né? Ela está ali nos 2.200 dólares. Oportunidade de acumulação aqui na ETH também. Kusama aos 35 dólares. Olha só, investidores. 35 dólares o token KSM que tem um potencial fortíssimo de ultrapassar a barreira dos 1.000 dólares, quem sabe? Eu acho que esses topos aqui da região dos 500, 600 dólares serão rompidos nesse ciclo. 35 dólares por token. A Airweave também, que está aqui já acessando aquela região dos 8 dólares. A gente vê aqui que o mercado está rejeitando totalmente esses níveis de preço abaixo dos 7 dólares pra Airweave. Atingiu 7 dólares aqui. Cara, é acumular como se não houvesse amanhã. Olha a Nier chegando lá na faixa dos 2 dólares e 50, investidores. A Nier vai explodir nesse ciclo de alta, caras. Explodir. E a hora de comprar não é na hora que faz isso aqui, ó. Tá bom? É na hora que está corrigindo, caras. Está corrigindo. A Nier já corrigiu. Vamos ver aqui. Lá daquele topo que ela deixou em 4 dólares e 64. 46%. Olha que belezinha. Essa é a hora. Entendeu? Não espere disparadas. Compre as quedas. Olha a IOTX, a IOTEX que também está lá querendo voltar pra casa dos 34 centavos de dólar. Esse token aqui deve passar dos 69 centavos de dólar. É o que eu estou monitorando aqui. Estou acumulando também. Olha a IOTX, a 24 centavos de dólar. Ela está querendo perder aqui o bull market support band, né? Pode ser que a gente tenha até oportunidades de comprar a preços mais baixos. Por isso que é importante você fazer compras parciais nesses ativos, né? E não chegar comprando de uma vez. Olha a Singularity DAO voltando lá pra casa dos 36 centavos de dólar. investidores, o mercado não quer deixar o preço desse ativo se consolidar abaixo de 30 centavos. Olha a janela de oportunidades aí. No final do ano passado tinha um monte de gente falando ah, perdeu o bonde, ah, já era, agora já foi. E olha aí, a gente falava o mercado vai dar oportunidade ainda. E se você não tiver coragem de comprar quando cai, brother, esse mercado não é pra você. Eu sinto muito em te dizer, mas a hora é agora. A gente tem que comprar na hora em que a gente está vendo notícia ruim, a hora em que a gente está vendo sangue aqui nos gráficos, entendeu? É candle vermelho que você compra, não candle verde, certo? Olha a Polkadot também lá testando o Bull Market Support Band novamente na faixa dos 6 dólares. Ela chegou a atingir quase 10 dólares, né? Ela chegou lá nos 9 dólares e 59 centavos a poucos dias. Maker também, ainda em um cenário de correção leve. Vamos ver se ela chega lá na casa dos 1.500 dólares. Tem bastante gente monitorando esses 1.500 dólares, um token que tem potencial para chegar lá na casa dos 30 mil dólares, eu diria até tranquilamente. Uniswap, olha a Uniswap na casa dos 5 dólares investidores. Ela chegou a atingir quanto ali? 8 dólares e 23 centavos. Uniswap tem o potencial de chegar lá na casa dos 100 dólares. Tá? Então, aquela última janela de oportunidade pré-halving está acontecendo e o investidor tem que aproveitar. Não pode ficar esperando notícia boa, não pode ficar esperando o candle verde não, cara. O Bitcoin corrigiu 21% já, a dominância do Bitcoin, vamos ver aqui. A dominância do Bitcoin tinha rompido para baixo o bull market, suporte bem, agora está testando de baixo para cima. Mas, meus amigos, na hora que essa dominância começar a cair, a Ethereum começar a disparar. E esse é o life changing, isso é o que vai mudar a vida de muita gente que está se posicionando em altcoins. E o que eu ia falar mesmo? Ah, cara, tome muito cuidado com o lance de ficar comprando, vendendo, entrando, saindo do mercado, aumentando, diminuindo a exposição, porque a gente realmente não sabe a hora que as altcoins vão disparar, ligar o foguete e entrar na altseason. Você pode ficar de fora, você, numa dessa, pode ter que se ver obrigado a comprar o ativo cripto que você tinha em mãos em uma fatia, às vezes 30% menor, 20% menor, então não é a hora de ficar movimentando o portfólio. Se você não tem experiência, cara, se você não está nesse mercado há pelo menos 4 anos, evite, tá bom? Evite. Eu cheguei na minha oitava temporada investindo em criptoativos e eu não vou fazer isso, eu só vou comprar, só comprar, 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 comprar. Não vou mais ficar mexendo, vendendo, pulando de galho em galho, essa é a receita para você afetar os seus resultados, tá? Nesse ciclo de alta. Tome bastante cuidado com isso. Então, investidores, o vídeo bem longo aí, estava querendo trazer uma análise assim um pouco mais completa, um overview para vocês, mas missão cumprida. Deixo o convite novamente para você que chegou aqui no canal pela primeira vez para que você se inscreva e continue acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Deixem like se gostaram do vídeo, deixem comentários aí para que a gente consiga interagir e fazer com que a comunidade também troque informações entre si, isso é bem importante. e tamo junto, certo? Um forte abraço a todos, nos vemos aí em um próximo vídeo, até mais. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do Relatório Smart explodiram e a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do Relatório Smart para você garantir o seu antes que o mercado explode e seja tarde demais. Corre lá. Obrigado.